Oi gente, tudo bem? Começando mais um Agora, o Boletim Diário, com informações sobre o Mundo Minutos, aqui nas redes sociais da RedeTV. O Ministério Público da Bahia acionou a Companhia de Eletricidade do Estado depois que a região da Caatinga registrou a morte de pelo menos 50 araras azuis, uma espécie rara e ameaçada de extinção. O inquérito foi instaurado para apurar denúncias que as mortes foram provocadas por choque elétrico nos fios da rede de energia em municípios como Euclides da Cunha e Jiremoabo. O número de mortes contabilizadas pelas entidades de defesa ambiental leva em conta os últimos quatro anos, pois foi nesse período que agricultores passaram a informar com frequência que aves foram vistas mortas nas propriedades e estradas da região. De acordo com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia, somente entre maio e julho do ano passado, sete araras azuis foram encontradas mortas apenas na cidade de Euclides da Cunha. O governo do Rio de Janeiro deu início, na manhã desta quarta-feira, ao Cidade Integrada. O que é isso? É um novo projeto de ocupação social de comunidades e uma espécie de reformulação do programa das unidades de polícia pacificadora criado lá em 2008. A ação, pessoal, tem 1.200 homens que começaram pelo Jacarezinho, na zona norte da cidade, onde, maio do ano passado, uma operação policial terminou com 28 mortes. A comunidade é dominada por uma facção de tráfico de drogas. A Polícia Civil tenta cumprir, no total, 42 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão de adolescentes. O Tenente Coronel Ivan Blas, porta-voz da Polícia Militar, disse que não houve relatos de tiroteios e que a situação é de aparente tranquilidade. Agora, olha só a notícia internacional, quase 2 mil caminhões estão parados há dois dias na fronteira da Argentina com o Chile, formando longas filas ao lado da Argentina do Passo Cristo Redentor, a mais importante ligação entre os dois países na Cordilheira dos Andes. O congestionamento começou após o governo chileno endurecer seus controles sanitários aos motoristas estrangeiros, exigindo que os caminhoneiros apresentem testes negativos de Covid-19. Cerca de 900 caminhões argentinos cruzam diariamente a passagem Cristo Redentor. Em 2018, antes da pandemia, cruzaram a fronteira mais de 580 mil caminhões, segundo um recente estudo binacional. Daniel Gallart, da Associação de Proprietários de Caminhões de Mendoza, disse que em algum momento a rede de suprimentos vai ser cortada. Segundo ele, 50% dos caminhões são argentinos, 30% brasileiros e o restante de outros países. E olha só, a Alemanha registrou 112 mil 323 novos casos do coronavírus nesta quarta-feira, um novo recorde diário. Segundo o ministro da Saúde do país, Karl Lauterbach, o pico não foi atingido, o que deve fazer a vacinação obrigatória ser introduzida em maio. A contagem de infecções por Covid na Alemanha agora passa dos 8 milhões, segundo o Instituto Robert Koch. O número de mortos também aumentou nesta quarta e chegou a 116 mil e 81 vítimas. O ministro disse esperar que a onda atinja o pico em algumas semanas, já que a variante Omicron leva a taxa de incidência de sete dias da Alemanha. Ele também disse acreditar que o número de casos não relatados seja cerca de duas vezes maior do que os números conhecidos e que a vacinação obrigatória deve ser introduzida muito rápido em abril ou maio, para evitar outra onda de infecções com possíveis novas variantes. Ficamos por aqui, acompanhe o Boletim agora ao longo do dia com atualizações. Um forte abraço para você e até mais.